e hoje 10 de junho o primeiro dia deles aqui na maternidade no berçário ali a linha ali é da ração o papel pegar o cocôzinho deles só estão tudo aqui no meu pé e vamos nunca vieram para colocar até agora estava lá dentro da sala a mãe deles só uns que já tá explorando o local o menininho preto e a menininha as duas menininhas agora os outros estão tudo aqui é onde eu vou tá tudo em baixo quem sabe o que fazer vamos brincar vamos venha para cá